Faltam 10 dias para o encerramento das inscrições para o Start, o programa voltado às startups em estágio inicial e potenciais empreendedores que buscam estruturação e validação do seu modelo de negócio. A seleção para novos empreendimentos é uma parceria entre a Itunisque e o Sebrae RS. O programa de startups é essencial porque nós temos novos negócios surgindo com base tecnológica e também a aproximação de startups com as empresas estabelecidas na região. Eu particularmente vejo que a inovação aberta, que é essa inovação onde a grande empresa traz as suas dificuldades, os seus desafios e compartilha com as startups e estas possam estar desenvolvendo soluções para as grandes empresas, é um caminho muito importante que vai contribuir com o desenvolvimento da região. Vão ser três meses de workshops e consultorias com profissionais e especialistas do Sebrae e da Unisque no desenvolvimento de novos empreendimentos. Neste primeiro momento, tudo será realizado de maneira virtual. A proposta é que nós tenhamos as mentorias, consultorias e atividades do Start sendo desenvolvidas de uma maneira online, até pela questão do distanciamento social. Mas tão logo seja possível que a gente retorne para algumas atividades presenciais, queremos também realizar aqui dentro da incubadora tecnológica da Unisque, alguns momentos de socialização, algumas oficinas, de forma que os empreendedores também possam trocar ideias, trocar experiências e crescer de forma conjunta. Acho que isso é bem importante. Startups são empresas de base tecnológica e inovação com grande potencial de crescimento. E este é um dos setores, atualmente, que mais cresce no país. De acordo com um relatório da Inside Venture Capital, somente no primeiro semestre deste ano, as startups brasileiras receberam aporte de mais de R$ 16 bilhões, 90% a mais do que o total investido em todo o ano de 2020. Com certeza, a inovação e o trabalho junto às startups, ele é um objetivo do Sebrae RS e a inovação, ela faz parte e é prioridade para nós, para a nossa gestão aqui no Rio Grande do Sul e para a gestão do Sebrae a nível nacional também, porque entendemos que, através dessas empresas inovadoras, a gente pode transformar o nosso país. Há um cenário de otimismo, há um cenário de que é um momento propício para se pensar nesses negócios e nós queremos também apoiar todos esses empreendedores que veem esse bom momento para que eles trabalhem junto conosco. Então, a ideia é de nós fomentarmos o nosso ecossistema de inovação, como chamamos, para ter um grande número de startups e, a partir disso, a gente atrai também investidores e faça essa máquina gerar, gerando mais empregos, qualidade de vida e desenvolvimento para a nossa região.